Você, eu não senti algo de Deus, porque o anjo está no meio de você, e você vai dizer, o anjo será diferente, abrace-lhe, segura mais a mão pra você. Anjo, eu quero, a Bíblia diz que o anjo matou 185 mil assírios, quantos assírios? 185 mil, fala assim, Senhor, o Senhor, matou 185 mil assírios, e aquele mesmo anjo, que matou, vai vir aqui, e vai matar meu passado, e vai virar vida nova. Anjo do Senhor, presta atenção, o anjo desceu aqui agora, ele vai amarrar todas as mulheres aqui a cor, só que o anjo foi meu contato é três, foi verdadeira, pessoal? Sim, anjo, anjo. Todas as mulheres, um, sim, dois, três, agora. Ele amarrou todas as mulheres, todas as mulheres aqui, todas as mulheres amarradas. Vocês querem saber o primeiro sinal que ele vai dar? Vocês já vão sentir a pena de vocês quando eu vou dar a três, fica olhando. Um, dois, quatro Vamos acabar séria Vai contar até três Todas essas mulheres Vai ser arrebatada As que não for arrebatada Deus vai ficar trabalhando nela Todas as mulheres não vai ficar em pé Todas as mulheres O anjo vai tocar na perna de vocês Todas não vai cantar Um, dois Dois e meio Segura, olha o anjo passando Segura, segura 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 Olha o anjo Olha o anjo passando Segura Toca na perna dela Toca Olha o anjo tocando aí Olha o anjo tocando Olha aí Olha o anjo tocando aí Olha o anjo tocando aí Toca E vai pôr a mão na cabeça de vocês Vocês vão se sentir A outra Vocês vão se sentir na chuva